Música Sou aposentado aqui do Arcoador, né? Vivo de brisa do mar. Eu sou de Zurique, parte alemã. Solteiros e abandonados. Solteiros não. Ah, eu vou sair casado, eu sou Thiago, tem 14 anos. Música do Arcoador. Ai, que complicado, chegou aí. Que música eu daria de presente pra alguém? Qualquer música, qualquer país. Gente, você vai ter que ver pra não dar valor pra pessoa. Eu não tô nem conseguindo pensar em uma música. Se você disser que eu desafio o amor... Eu daria de presente o Vênus e Furgi, do Velvet Underground. Daria uma moça, tipo assim, do Leonardo. Vogue da Madonna. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Ah, acho que ficou um zéguilinha. Eu acho a letra linda. Ah, pra minha esposa. Por quê? É a coisa mais linda que eu tenho aqui. Um pagode. Um pagode de amor. Por você. Então, se eu fosse a música para compartilhar com alguém, eu diria o Three Little Birds de Bob Marley, cantar sobre a coisa, porque a coisa vai ficar tudo bem. Tchau, 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 tchau.